Eu creio que iremos passar mais um dia aqui porque o nosso canga, as nossas machas E continuamos a saga do nosso gás ainda, por incrível que pareça Olá humano, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana, eu sou o Dani, Mari tá ali descansando E olha que paraíso que nós estamos, meu Deus Bom, se você não tá entendendo nada, o que a gente tá fazendo aqui? Clica aqui no vídeo que a gente fez antes desse, que a gente explica direitinho o porquê que a gente vai parar aqui Mas vamos começar mais um vídeo, nós somos a família Pétina Estrada Estamos vivendo aí já alguns meses dentro da nossa Kombi, que por sinal tá ali embaixo que eu vou mostrar pra vocês Mas olha essa vista Meu Deus, que vista linda Vamos tentar falar um pouquinho com a obra ali, né amor? Vai dar certo Bom, esse vídeo aqui, na verdade já era pra gente ter saído de João Pessoa, né? Por conta de todos os problemas que aconteceram, né amor? Sim Que a gente mostrou no último vídeo Mas aí a gente resolveu ficar Ganhamos essa oportunidade aqui nesse lugar maravilhoso E a gente tem um compromisso aqui em João Pessoa Nesse final de semana agora a gente vai ter um compromisso Compromisso sávio É, a gente vai mostrar pra vocês que compromisso é esse Meu Deus Um compromisso maravilhoso E aí logo depois desse compromisso a gente já vai embora Ainda nesse vídeo vocês vão ver onde a gente tá indo Pra onde que a gente vai? Na verdade a gente tá um pouco assim, ainda Sem saber exatamente pra onde que a gente vai, né? Mas é como dizem, vem coisa boa por aí Vem coisa boa Tomara Deixa eu mostrar um pouquinho onde nós estamos Aqui é a área da piscina E aqui, ó Essas cadeiras, esses bancos Olha que coisa mais gostosa Aqui já é outro flat, já Olha essa vista, gente Olha quem tá ali Olha quem tá ali Oi gente Olha essa vista O pessoal tá em obra aqui Que eu acho que eles devem tá fazendo contenções Igual eles fizeram ali na frente, ó Com as pedras Eu acho que eles devem tá fazendo contenção aqui Não sei, né? Pode ser outra coisa também Mas olha que vista Uau Pra você que acompanha a nossa saga do gás Nós ainda estamos na saga Por incrível que pareça Ainda estamos Mas olha aqui Aqui no flat ele disponibiliza Essa panelinha elétrica de arroz Já tô fazendo um arrozinho E ele foi muito fofo Porque ele disponibilizou um fogão de indução Pra gente com as panelas Então eu tô fazendo aqui uma carninha E a saga do gás ainda continua Mas vai dar certo Vai dar tudo certo E ela tá ali Plena Plenguíssima Essa vira-lata E já estamos Em outro apartamento Porém no mesmo prédio Vou explicar pra vocês Esse é um pouquinho menor Vou explicar pra vocês O porquê mudamos de apartamento Né, Mari? No vídeo anterior a gente mostrou Né, que a gente ganhou Umas diárias do Emerson O dono do apartamento Porém essas diárias Se encerraram E a gente decidiu ficar Mais uns dois dias aqui Porque a gente tem um compromisso Aqui em João Pessoa Então Se a gente não ficasse aqui A gente iria embora Então a gente achou melhor ficar É, pagamos Ele fez um mega desconto pra gente E ó Recebemos um puxão de orelha Aqui nos comentários Nos vídeos do nosso canal Porque nós não mostramos preço Não falamos Então se vocês querem preço Toma-lhe preço Aqui onde nós estamos Esse apartamento Ele é mais simples que o outro Esse apartamento Ele é 190 reais a diária Creio que final de semana E o que nós estávamos É 300 reais a diária O que nós estávamos Nós ganhamos E aí ele falou assim Ó Você pode ficar nesse Que é 300 reais Ou nesse menor Que é 190 Logicamente que a gente Falou que iríamos Ficar no de 190 Além dele ser menor Mas ele é ótimo Ele tem airfryer Ele tem todas as coisas Aqui necessárias Ele não tem vista Pro mar Ele tem uma vista Aqui ó Já tá à noite Eu nem vou mostrar Ele tem uma vista lateral Então Esse é o porém E nós optamos Ficar aqui Por ficar aqui Nesse menor Porque é mais barato E ele fez um mega Desconto pra gente Um mega desconto Por isso que nós Decidimos ficar também Por conta do desconto Porque se a gente Fosse pagar 190 reais Eu acho que a gente Não ficaria Então A gente decidiu ficar Então é isso Então vamos aproveitar O restinho E no nosso compromisso Que a gente Combinou aí com você Que nós iríamos mostrar E já partir Daqui de João Pessoa Porque temos um compromisso Seríssimo Em outro estado Então Deixa eu mostrar O que a gente Tá fazendo Ó Fiz um Estiquezinho de frango Aqueles que a gente Compra pronto Tô fazendo Um pãozinho Também Com tomatinho Ai fecha E ainda vou fazer Uma brusquetinha Porém sem queijo Que acabou o queijo E sobrou vinho Ó Até que sobrou Uma quantidade boa Eita coisa boa Já vou levar Pro meu marido Por que não Eu levar Não levar Pra ele Saúde Gente Saúde Aproveitando Nossos últimos dias Aqui em João Pessoa Vou lavar a roupa Porém Vai ocorrer Algo inédito Eu não vou Eu vou sozinha Por que que eu chamei o Dani Porque eu sabia Que isso poderia acontecer Vou mostrar Ó quem vai manobrar A Kombi pra mim Ó quem vai E eu acho que eu não consigo Sair não amor Sério E se eu chegar E se não tiver vaga Vai ter vaga Eu te ligo O Dani vai manobrar Pra mim Ó A Kombi da Bárbara Ali atrás E do Márcio Vai com Deus Meu amor Ai meu Deus Que nervoso Desde outubro Gente Eu não dirijo a Kombi Eu tô com saudade De dirigir Vamos na lavanderia Tchau meu bem Tchau Aê Uhul Consegui Gente Parei a Kombi Parei um pouco longe Do meio fio Sim Mas não passa nada Vamos lá na lavanderia Já gostei Já hein Já gostei Com bebedouro Bem organizada Com álcool Ó o café ali Repara E ó É 30 reais 30 reais Pra lavar Pra lavar e secar Né 15 e 15 Por que que eu não fui Naquelas 60 minutos Porque hoje é sexta-feira E costuma ter promoção De segunda a quinta De segunda a quinta Ou de terça a quinta Que é 15 reais Também Mas só que hoje Tava 20 pra lavar E 20 pra secar Então eu tô fora né gente E aqui não tem ninguém Ai que delícia Pronto Bem simples Sem erro Ó Uma já tá aqui Já começando 32 minutos Coloquei duas máquinas Uma de roupa de cama E uma de roupa mesmo Depois eu seco 32 minutos Iniciar Sucesso Vamos ver como é que é o cheirinho E ó Televisão Gostei gente Lave e sec Aqui em João Pessoa E hoje é um grande dia Aqui em João Pessoa Por que? Por que? Daniel Vai cortar o cabelo É precisar né? Poxa vida É o aniversariante Do momento Amanhã Amanhã É o aniversário do Dani E hoje chegou o grande dia Da gente ir No evento Né? No compromisso Que a gente vai mostrar pra vocês E o Dani vai ficar Todo a todo De cabelo encordado A Mari ficou lá no quarto E tá cheio por aqui Viu? Não tava assim não Nos dias que a gente tava aqui Nossa Tava super de boa Mas olha o tanto de carro Eu acho que todos Vieram pro seu aniversário Deve ser Eu acho viu Tem quase certeza Se esconde aí Então aparece só a noite Então Tchau meu amor Tchau princesa Gente eu vou ficar aqui Super bem No conforto Assistindo uma televisão Que agora os meus papais vão Noitar Noitar Comemorar o aniversário Dessa coisa maravilhosa aqui Vamos comemorar em grande estilo Partiu Uhul Antes de ir Tem que ir lá na Kombi Trouxe só a meia Esqueci o tênis Ao pé Chegamos Já vamos apreciar uma cachaçinha Tudo bom? Uhul Aniversariante E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos E amanhã a gente E amanhã a gente pega estrada Então até amanhã Vamos Bom dia Depois de uma noitada Na rua Agora É hora de arrumar a bagunça Vamos arrumar a bagunça Pra gente Tá bagunça Tá bagunçado Tá bagunçado E amanhã a bagunça E amanhã a bagunça Mas já melhorou bastante A estrutura da cidade É uma cidade É a capital da Paraíba Em torno de 800 mil habitantes E João Pessoa nos surpreendeu bastante Em questão de trânsito Em questão de distância das coisas Né amor? É tudo fácil Fácil Não é difícil de chegar Tudo muito fácil O acesso E uma coisa Que a gente ficou encantada Aqui de João Pessoa É a ciclovia Onde você olha Tem ciclovia A gente tá aqui Numa avenida Longe da praia Que tem ciclovia Então João Pessoa Nos impressionou Tá de parabéns E a orla de João Pessoa Também É maravilhosa A orla é muito linda Com estrutura E saímos da Paraíba Entramos Em Pernambuco Vou explicar pra vocês O que a gente tá fazendo Em Pernambuco novamente Mas Vamos esperar chegar Na cidade onde a gente vai chegar Vamos passar só uma noite mesmo Mas só que eu quero Passar uma dica aqui pra vocês Sobre as rodovias de Pernambuco Ó Nós estamos aqui na BR-101 Sentido João Pessoa pra Recife Estamos na BR-101 E eu e o Dani A gente sempre coloca O Waze no meu celular E o Google Maps No celular dele Porque o Waze mostra As blitzes e tudo mais Então ó A gente tá na BR-101 Quando eu joguei o Waze Ele continuou Reto Pra entrar em outra rodovia Sem ser na BR-101 Daqui 3,5 km A gente vai continuar pela BR-101 Eu tava olhando no Waze Se a gente fosse reto E entrasse em outra rodovia Que é uma rodovia estadual Teria 3 blitz Uma seguida na outra Em vídeos passados aqui A gente falando sobre Pernambuco O pessoal da polícia Tá montando mesmo Quem tem motorhome Então a gente vai continuar pela BR-101 Que a gente sabe Que é mais de boa Se a gente continuasse reto Lá na frente A gente iria encontrar 3 blitz Uma atrás da outra Por isso que a gente Tá vindo pela BR-101 O problema é assim Nossa senhora O problema não são as blitzes O problema são as blitzes De Pernambuco Isso Não dá pra explicar A gente não vai entrar também No detalhe Mas A gente quer fugir Então uma dica aí Se você vier pra Pernambuco De motorhome Fica de olho aí Nos GPS da vida E também Passem cedo Antes das 8 Ou À noite De madrugada Enfim Pra você Não tem o azar De pegar um acolhid E ser montado Acabamos de chegar em Recife Eu creio que iremos passar Mais um dia aqui Porque O nosso Câmbio As nossas marchas Não estão Muito bem Então Tá tendo muita dificuldade De pegar a primeira E amanhã A gente vai ter que procurar Um mecânico Por aqui Chegamos aqui em Recife E aqui não tem camping Então a gente decidiu Ficar na pousada Onde nós ficamos Com os pais do Dani E amanhã Nós iríamos embora amanhã A gente veio Só pra buscar uma encomenda E dormir E a gente Já iria partir daqui Mas só que amanhã A gente vai ter que ir no mecânico Porque do jeito Porque do jeito que tá Não dá pra viajar Porque a nossa Principalmente a nossa primeira marcha Ela não firma Então A gente vai no mecânico amanhã Mas Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E nós já estamos olhando Já alguns contatos De mecânico Aqui em Recife Pra Pra gente levar A combi amanhã mesmo E por que Que nós voltamos Né? Por que Que nós descemos Na verdade O nosso primeiro Roteiro Assim Seria realmente Ir até Não Na verdade O segundo Né? Porque o primeiro Seria até O Maranhão Aí o segundo A gente determinou Que a gente iria Só até João Pessoa Que a gente iria conhecer Os demais estados Depois Deixar pra próxima E aí Mas só que Depois de João Pessoa Nós entraríamos Pra gente ir Pro Tocantins Mas Porém Contudo Todavia Surgiu Um Compromisso Que pode se falar Ah Compromisso É uma forma Bem Amigável De se falar Né? É Não Em Alagoas Você já tá dando Um spoiler Não Não tô dando Um spoiler É pras pessoas Entenderem O porquê Que a gente Tá descendo Eu acho Que ela tá dando Um spoiler Mas surge Um compromisso Um compromisso Pronto Surgiu um compromisso Em Alagoas Que aí Nós iremos Pra Alagoas Pra gente resolver E aí A gente Depois de Alagoas A gente não sabe Pra onde nós iremos Esse homem Tá cheio Dos segredos Né gente Cheio Dos mistérios Aposto Deixa eu mostrar Pra vocês O que que eu tô fazendo E continuamos A saga Do nosso gás Ainda Por incrível Que pareça Olha o tanto De telefone De contato Gente Não é possível Que um contato Desse Eu não vou achar O gás P5 Aqui em Recife Não é possível Agora a gente vai descansar Porque é aniversário Do meu amor Hoje E a gente merece Um descanso A gente já passou Por um estresse Gente Quando a gente chegou Aqui em Recife Foi muito tenso Porque a primeira marcha Não tava Não tava firmando E outra Antes de acontecer O problema No câmbio A gente teve também Um problema De motorista Sem noção Foi Dois né Na verdade Foram Mas assim Foi uma situação Muito perigosa Mesmo Que a gente passou Por conta de imprudência De motorista Nas estradas Não é a primeira vez Não vai ser a última Infelizmente Né gente Mas isso Mexe muito com a gente Porque São pessoas Que não tem cuidado Com a própria vida E com a vida dos outros Né Então o cara Ele colocou em risco A vida dele Lógico A nossa E de uma dezena De ciclistas Que estavam no acostamento Da pista na hora Né Por conta de pressa De Sabe Então Isso já mexeu Muito com a gente Né E aí logo Depois desse acontecido A Kombi começou A dar problema Apresentar o problema No câmbio Então foi muito estressante E além disso tudo Aquela preocupação Se ia ter polícia Ou não Se ia ter blitz Ai gente Do céu Nossa Mas ó Vai dar tudo certo A gente vai descansar agora Daqui a pouquinho A gente volta Com mais notícias Sobre a Marinalva E sobre O gás Atualizações Acordamos Estamos ainda com a cara inchada Mas já estamos ainda atrás já De mecânico É Várias pessoas Indicaram mecânicos Aqui em Recife E a gente decidiu Ir no mecânico Que ele é especialista Em câmbio É longe 14 quilômetros Daqui Então o que a gente Decidiu Chamar o guincho Já que a gente Tem seguro Da nossa combi A gente vai Chamar o guincho Porque 14 quilômetros Com as marchas Do jeito que está Muito perigoso O Dani Coitado Ia se desgastar Demais Então o Dani Está aqui Falando com o guincho Para que a gente Chame ele Leve a compra Para lá já Bom Nós temos um seguro Que se chama Suhai Ele é uma seguradora Desconhecida Porque a gente Queria mesmo Só questão de guincho Só sentar aqui Do lado do Dani Que se eu falar alguma Oi gente Oi pessoal Se eu falar alguma coisa errada Ele me corrige É uma seguradora Desconhecida Mas a gente Queria mesmo Essa questão de guincho Lógico que faz Perca total Furto E tudo mais É barata Não é caro Se vocês quiserem Depois a gente Deixa um link Alguma coisa Aqui embaixo Não é propaganda Não é propaganda A gente ficou Super satisfeito Né amor E também Quem tem combi Tem uma certa dificuldade De achar seguradora Também Não é qualquer seguradora Que combi Não é fácil Então A gente Ah e o Dani Ele fez o contato Pelo robô Do whatsapp deles E tipo A gente pediu O guincho Eles mandam localização A gente rastreia Onde que o guincho Tá indo É muito legal Então é muito legal Entendimento todo automatizado Porque as vezes é chato Você tem que ligar No 0800 Aí o atendente Até passar por tudo aquilo Você já tá meio desgastado Que tá tendo problema Então pelo whatsapp ali Pelo bot do whatsapp Funcionou super bem O guincho já tá vindo Sem estresse Pelo menos por enquanto Tá tudo tranquilo O que que foi meu amor Você tá chorando Já passeou Você quer comer Mas essa hora Bom é isso É isso Essa cachorra é muito esfomeada Então daqui a pouquinho Chama o guincho Chega o guincho Em menos de 40 minutos O guincho chegou Então vamos ver Chegou Chegou E como a Kombi Ela tá andando um pouco Acho que ele pediu Pro Dani Chegar um pouco mais Lá pra frente Porque aqui tá muito cheio Né Então o Dani vai chegar Um pouco mais lá pra frente E vamos Vai dar tudo certo Gente Se Deus quiser Kombi ligou Vamos ver Ó o Dani Engatou a primeira Vamos ver se ele vai Conseguir Ó Tá saindo Pelo menos Cheguei Chegamos né Eu e a Marinalva Aqui na oficina Medeiros oficina Tô esperando aqui O rapaz pra gente Conversar aqui Sobre a Kombi Sobre o defeito dela É Foi uma burocracia Danada O guincho Tendo que ficar parado Quase meia hora Esperando Ó Tem outra Kombi aqui ó Esperando resolver lá Porque eles queriam mudar De categoria Do guincho Por ser um motorhome Né É Aquela velha história Né A empresa talvez Querendo ganhar um pouco mais Ali Em cima disso Né Enfim Mas aí A seguradora resolveu lá Demorou um pouco mais E aí agora Eu tô com medo De não dar tempo Né Mas Eles vão quererem Pegar ela pra fazer hoje Já são Umas onze horas Já Vamos lá Vai dar certo Enquanto o Dani Tá lá Na oficina Né É Eu tô indo atrás de gás Né Porque até agora A gente não achou um gás E eu acho que nós vimos uma luz No fim do túnel Porque Não tava adiantando Eu ligar Nas empresas Não tava adiantando Nem nada Aquelas empresas que vendem gás Galão de água E tudo mais Então comecei a ligar Nas distribuidoras Nas Nos nomes lá Né Ultragás Copagás Liquigás Lá 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 E aí eu liguei Na Liquigás Liquigás E aí A moça falou assim Olha Tem um aí em Recife Você quer que peça pra entregar já? Nossa Eu quase chorei Gente Quase chorei De verdade Falei Moça do Santo Acreditando Não Você tá falando isso pra mim Isso aí é música pros meus ouvidos Socorro E aí Mas como a Kombi não tá aqui Eu virei pra ela e falei assim Olha Eu posso te ligar mais tarde Porque a Kombi não tá aqui Ela falou Não pode Tranquilo Então vamos esperar Eu ainda fico com receio De ligar e falar Ah não tem Não tem Mas vai dar certo Entregue e fica aberto E fica aberto até as cinco Olha Olha esse vídeo amor Olha aqui Nós três aparecendo Amado E é isso Então vamos ficar mais um dia aqui Mas Deus quiser Amanhã a gente já Já parte E o mecânico falou E o mecânico falou pro Dani Que eram várias peças Né amor Várias peças desgastadas Várias peças quebradas De novo né A novela do nosso câmbio Se repete igualzinho A diferença é que dessa vez Pelo menos A gente optou pelo bicho Né da outra vez O câmbio realmente Travou completamente Foi Ele estragou a ponto de Quebrou A ponto de Realmente a ponto não sair do lugar Dessa vez não né Dessa vez a gente Começou a ver os sintomas Antes E aí Preferiu já procurar o mecânico Com certeza Se a gente tivesse esperado Acontecer Empurrado um pouquinho Mais O prejúris teria sido maior É É verdade E o rombo foi Mil trezentos E lá vai cacetada É Vai ter um Descontinho ainda Né Porque a gente Como todo bom brasileiro A gente vai chorar Mas Mais de mil reais Né Mas é isso Tomara que fique Sem Não Vai ficar Vai ficar Sem por cento bom Então Vamos ficar mais um dia aqui Descabeladaça É isso E olha Olha só Quem é que tá chegando Veja bem Quem que tá chegando Do hospital A minha bichinha Ô bichinha 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 Ultragaz Não tinha aqui em Recife E nem João Pessoa E nem em Maceió E aí eu liguei Nas outras empresas E nessa empresa Eu liguei Ela localizou Um lugar que vende Que revendi Aqui em Recife E eu tinha perguntado E eu tinha perguntado Para ela Moça O que que acontece O meu bujão Ele é Da Ultragaz Tem algum problema Não Não tem nenhum problema Eu falei Então tá bom Então tá né Aí o Dani Depois da oficina O Dani foi lá Já à noite E aí o cara Olhou pro nosso Pro tijão Ele falou assim Não A gente não aceita Dessa outra marca Não A gente só aceita Da mesma marca Falei Misericórdia Nossa senhora E aí o cara Falou assim Olha Mas a gente conhece Uma pessoa Que faz a transferência Aí O Dani falou Não Então tá bom E onde é que é Ele falou Não É perto daqui Eu vou te explicar Explicou Vira cá Vira ali Vira ali Cá Cá O Dani foi Parou numa avenida E foi perguntar Primeiro ele tinha perguntado Por umas duas pessoas Essas pessoas não sabiam Quem era essa pessoa E aí O Dani parou numa avenida Tinha uns dois rapazes Sem camiseta Aí o Dani perguntou E aí o rapaz Falou assim Não A gente sabe quem é A gente vai levar você até lá Meus amigos O Dani me contando Porque eu fiquei aqui E o Dani contando Amor Eu fui entrando Em cada pimboca E eu fui entrando Eu fui entrando Eu fui entrando E eu só entrava E rezava E E aí Entrou numa rua Só tinha a casa do véi lá E aí o véi tava lá Aí assim O Dani falou Não Parece que ele é boa gente E tal Conversou também com a esposa E tal O senhor já Aí Como já era já No final do dia O senhor falou Olha Eu não consigo fazer agora Porque eu tenho um compromisso Mas se você quiser vir aqui amanhã Eu já vou deixar ele cheio pra você É só você vir buscar Aí o Dani falou Não Então tá bom Aí a primeira coisa Que eu perguntei pro Dani Não Mas a gente vai esperar ele na avenida Né A gente não vai precisar entrar Não Aí o Dani falou Não Claro Nossa senhora Misericórdia Mas é isso gente Vamos Amanhã a gente vai lá Vamos filmar tudo aqui pra vocês E Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Amanhã a gente consegue ir embora daqui Infelizmente o gás não deu certo O senhor ligou pro Dani Falando que o nosso botijão Ele tem uma válvula E que a gente precisava ir no torneiro Antes dele fazer essa transferência Então A gente tá indo lá buscar E Vamos partir daqui de Recife E é isso gente Mas vai dar tudo certo Então Não vamos desanimar Né amor É isso aí E a plumbinha tá Como nova A plumbinha tá ótima Tá silenciosa O campo tá funcionando bem Então é isso Bom Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho da notificação Que toda semana tem vídeo novo Pra você E acompanhe o próximo vídeo Porque vai ser um vídeo muito decisivo Nas nossas vidas Tchau gente Tchau 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 O que é isso?